Um inscrito mandou isso aqui pra mim. Comprem só CG e Yamaha, vão comprando. Vamos chegar a 30 mil em uma CG e vamos ficar quietos. Para você, eu não vou dar minha opinião. Eu vou falar um lado e vou falar o outro. E você, por favor, nos comentários, diga qual é a melhor solução pra esse problema. Tá, gente? Eu, toda vez que eu vou comprar uma moto, vou indicar algum amigo, se o meu filho chegasse assim, papai, tô querendo comprar uma moto. Ah, você tá querendo comprar uma moto? Tá, qual moto você tem em mente? Ah, eu tenho em mente essa, essa e essa. Filho, pega 10 peças, joga no Google. Se você encontrar essas 10 peças, a moto é sucesso. Se você encontrar essas 10 peças, marcas diferentes, Scud, disco de freio, Scud, Cobraque, Fischer, Jafrag, várias opções de marcas pra você escolher. A moto é boa. Se você encontrar também vários vendedores vendendo o mesmo produto, prazos de entrega diferente, a moto é boa, filho. Vai e compra. A maioria dessas motos que você vai fazer uma pesquisa, quais motos vão ter essas, como é que eu posso dizer, essas características? Yamaha e Honda. Se eu fizer uma pesquisa de 10 produtos de Dominar 200, que é da Bajaj, fizer umas 10 peças de Haljui DR-160, provavelmente eu não vou encontrar grandes variedades de peças. Com isso, a Honda, durante os anos, cresceu, 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 cresceu. Inclusive, a Honda 160, Titan 160, a Bró 160, tem fila de espera pra tirar do... da... como é que se chama? Da fábrica. Eu acho que tudo isso faz com que o monopólio deles cresçam cada vez mais. As motos fiquem mais caras. A lei da demanda, da oferta. As coisas vão ficando mais caras. Agora, gente, qual é a solução, na sua opinião? Eu falo uma solução, tem gente que me xinga. Eu falo outra solução, tem gente que me xinga. Eu pergunto pra esse cara que me xinga, eu falo, cara, qual é a sua... na sua opinião, qual é a sua... o que você acha que pode ser feito em relação a isso? O cara some, ele não me responde mais. Então, assim, gente, as duas soluções que eu mais vi as pessoas falando aqui no... no meu canal, Forno e Thiago, nós temos que parar de comprar motos zeras e focar em comprar motos seminovas. Vamos fazer um boicote. Pra muitas pessoas, esse boicote fará com que a Honda se mexa, a Yamaha se mexa, até outras marcas se mexam. Um pouco parar de comprar motos zera, mano. A gente vai ter que diminuir esse valor. Pô, mas não dá pra tirar mais nada, cara. Tá tudo muito caro. Vamos conversar com o governo. Pra muitas pessoas, esse ato de parar de comprar faria com que as motos baixassem o valor. Pra muitos, essa é a solução. Pra outros, isso é uma loucura. Isso é acabar com a economia, ia deixar as motos cada vez mais caras. Mas você concorda comigo? Quando você vai numa Honda, tem fila de espera, porra, essa fila de espera tá muito grande. Vamos dar uma aumentadinha. Vamos ver se continua vendendo? Continua vendendo. Gente, ó, eu fui ver nada. Eu nunca compro nada zero na minha vida mais. Eu compro só um semi novo. Não compro nada zero. Eu vi que um colega meu comprou um Onix. Ele, paguei 113 mil nesse Onix. Mas é o dos Velozes Furiosos, esse Onix? Não, não, não. Um basiquinho da Chevrolet. Me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Por quê? Eu tenho um outro colega que comprou um Corolla 2019. Pagou 85 mil. Um carro com 6 mil rodados. Então, assim, será que fazer essas manobras, pô, minha moto tá velhinha, preciso comprar uma semi nova. Pô, comprar uma, né, uma moto mais antiga com uma quilometragem baixinha, não seria uma solução? Enfim, essa é a primeira solução. Pra muitos, existe outra solução. Qual é a solução dessas pessoas? Tem duas marcas de moto que chegaram no Brasil e prometem. A Raugiu, né, que é uma, não sei se é subsidiária da Suzuki, já tá aqui um tempo a mais. Mas duas motos diferentes, não novas, vamos colocar duas motos diferentes, duas marcas diferentes. Foi a Raugiu e foi a Bajaj. Essas duas motos estão aqui no Brasil oferecendo ótimas motos, não vou negar. São motos excelentes. Porém, contudo e entretanto, se nós formos pegar 10 peças pra essas motos e procurar no Google, no Mercado Livre, na Shopee, onde for, eu não vou encontrar com grande facilidade. Provavelmente eu vou encontrar um vendedor fazendo a comercialização dessas peças e muito caras. Gente, quando eu falo peça, eu só falo de peça paralela. Eu não falo de peça original. Peça original é na concessionária e eu acho um absurdo comprar peça em concessionária. Eu não faço isso. Então, quando eu falo peça paralela, Scud, WGK, Cobreck, Diafrague, Levorin, Magion, peça paralela. É ruim essas marcas? São ruim essas marcas? Não são. Então assim, pra muitas pessoas, é, vamos acabar com o Monopólio Honda e Amarra, vamos diminuir o preço das motos, vamos começar a investir em moto que vem de fora. Só que assim, tá, investe em moto que vem de fora. E se essa, por exemplo, a Bajaj vai fazer uma fábrica, não fez ainda? Eu só vou falar que, ou aí, beleza, quando a fábrica tiver todo vapor. Até agora, são só, vai chegar, vai acontecer, vai investir. Mas beleza. Eles vão fazer uma fábrica em dezembro de 2024. Não sei se já vai estar a todo vapor. Estão fazendo a fábrica deles lá. Hoje, se você for comprar uma Donner, você não encontra peça de nada. Caso sua moto caia, quase deu, você colocar uma gasolina ruim, precisa trocar um biquinho, você não vai encontrar esse bico. Não sei o que você vai fazer pra andar com a moto, mas beleza. A solução pra muitos é divulgar, comprar outras marcas. Só que a gente tem o contra. Primeiro, essas empresas pararem de produzirem essas motos. Segundo, peças. São peças extremamente difíceis de achar. Então, vamos pensar, a confiança da fábrica ficar no Brasil e peça que não tem. Então, aqui a gente tem duas soluções. Na sua opinião, qual é a melhor solução pra gente não pagar 30 mil em CG? Qual é a sua solução pra que acabemos com o monopólio malvado? Eu vou até botar uma coisa assim de terror. O monopólio malvado da Honda e da Yamaha. Pra você, qual é a solução? Eu não vou poder... Eu não falo mais em relação a Bajaj e Raul Gil. Eu não falo mais a minha opinião porque as pessoas são estúpidas. Aqui, gente, tem um pai e tem um filho. Quando você me xinga... Cara, você tá xingando um papai e um filhinho. Imagina se alguém xingasse o seu pai. Xingasse o seu filho. Você ia gostar? Então, eu não gosto disso. Isso não me abala. Mas é um negócio que, cara, eu não posso. Um adulto arrumar confusão por causa de um vídeo, de uma opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, cara, escreve, dá um dislike. Escreve aqui embaixo. Tchau. Faz um canal no YouTube e dá a sua opinião. Então, assim, gente. Esse vídeo aqui. São duas... Pra mim... Não, não vou falar o meu. Existem essas duas. Para de comprar moto, zera e investe mais em seminóvel. Ah, mas a moto seminóvel vai ficar mais cara. Não sei, não sei, não sei. Tem essa solução e investir em moto importada, mas que a empresa pode sair do Brasil e sua moto cair, não ter peça, ela fica parada na garagem, vai estar andando na rua, que seria o normal de uma moto. Então, assim, eu peço que você escreva nos comentários qual é a sua opinião, tá bom? Se você concorda com essa ou com essa, ou se você tem uma terceira via, tá bom? Escreva nos comentários, dá o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho. Dá uma olhada aqui nos links da descrição e do comentário fixo, tá bom? Bom, gente, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Valeu e até a próxima.